Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a refinaria de metais né bom a refinaria de metais para quem não sabe né ela é uma estrutura muito útil no jogo porém ela demanda muita eletricidade para ser utilizada tá e porém a taxa de conversão dela de minério de metal para o metal refinado é de 100% os materiais que ela tem disponível para fazer a conversão ela converte minério de ferro em ferro ou converte termium para nióbio para quem não sabe o término é um material mais refinado que o nióbio tá para você fazer o término você precisa da da porja molecular e com ela você combina nióbio e tungstênio para fazer o término tá então a nesse caso a refinaria de metais ela só faz o inverso só ela transforma ela ela transforma 100 kg de térmio em 100 kg de nióbio tá então se você precisa lá de 5 kg de nióbio aqui ó você consegue 5 kg de nióbio indo buscar em algum planeta e você pega esses 5 kg e combina com 95 kg de tungstênio você recebe 100 kg de térmio aí você vai lá na sua na refinaria de metais e você converte 100 kg em 100 kg de nióbio tá você vai transformar aquela massa de tungstênio de 95 kg em 95 kg de nióbio tá então é uma maneira aí de você conseguir conseguir burlar aí a sua primeira primeira investida no nióbio né é e aí depois você pode ir fazendo isso e refirar eu é pode ir fazendo isso até ter a quantidade de óbio que você quiser tá aqui na forja molecular no caso tá depois vem o aço de ferro o carbono refinado e e fóssil tá posso não fazer o carbono de cal tá para você conseguir o carbono refinado você precisa da do forno do forno e aqui o forno desculpa você precisa do forno tá e aqui no forno você faz o carbono refinado tá para você conseguir a cal você precisa da refinar do granulador de rochas e aqui no granulador você consegue transformar é a casca de ovo em cal ou o fóssil em cal também tá taxa de conversão é baixíssima tá em quilos de fóssil você consegue 5 kg de cal tá mas você também não tem tanto cal assim para produzir o o aço assim que você tiver o carbono refinado e o cal você libera a receita aqui do aço para fazer na refinaria beleza é aqui tem pirita e velho não sei por que eles ainda não tiraram isso aqui porque esse material não tá mais disponível no jogo na maneira comum de jogar tá o volframito em tungstênio né então você precisa dela para você fazer o tungstênio para você fazer aquele esqueminha que eu falei do nióbio beleza minério de cobre em cobre né é amálgama de ouro em ouro e electro e ouro mas o de elétrico também já deveriam ter retirado aqui não sei porque que eles mantém isso aqui aqui eu não sei se eles vão mais para frente mexer normalmente quando eles deixam é porque eles vão fazer alguma coisa mais para frente tá e esses são os materiais que você pode desenvolver através da refinaria bom e aí Marcelo como é que eu faço para construir essa refinaria bom primeiramente você precisa da pesquisa da pesquisa tá e fica aqui em fundição é considerado uma pesquisa de mid game porém eu aconselho atualmente ruxar essa pesquisa o mais rápido possível depois de fazer o básico né que é é sensores genéricos né para fazer a bateria inteligente essas coisas né o desodorizador e tal depois que você fizer todas as coisas básicas sistemas de ar tal aconselho que a primeira pesquisa que você vai atrás do pesquisa de mid game seja a fundição e mais para frente eu vou mostrar para vocês depois que você tiver essa pesquisa é libera aqui na aba de refinar tá ou a refinaria de metais aí vem aquela pergunta de sempre né mas e aí Marcelo com que material eu vou construir a minha refinaria eu diria para vocês vocês antigamente eu diria para vocês utilizem materiais termorreativos tá e e deixem ela num lugar refrigerado porque ela esquenta tá mas atualmente depois dessas últimas atualizações e após a retirada do absalito então não tem mais o absalito aqui disponível para você construir a refinaria e era um grande erro você construir a refinaria com o absalito porque o absalito é uma estrutura que tinha uma um calor específico muito alto tá e condutividade térmica nenhuma tá então a refinaria só esquentava só esquentava 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 e nunca retornava essa temperatura porque ela não tem condutividade térmica então aonde ela tá encostada é não passava essa temperatura através do 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 é por adjacência né não passava essa temperatura por adjacência aí retiraram agora o salito agora o material é ultra isolante fica para o leite game né que é o esqueci o nome tá aqui e é o isso leixo né talvez eles vão mudar o nome aqui deve ser talvez seja isolante o nome eles vão colocar mas enfim retiraram do jogo o absalito né como como matéria desculpa como material agora é matéria-prima dá para fazer o insuleixo então não se usa mais absalito para construir a refinaria era um grande erro construir refinaria ou qualquer outra estrutura que possui aquecimento próprio com absalito tá então os materiais que a gente tem disponível tem o arenito tá que ele tem um calor específico de 0.8 uma condutividade térmica de 2.9 a ponto de fusão 926 temos o a rocha ígnea tem um calor específico de 1.0 ea condutividade térmica de 2 eu não vou falar de todos tal que eu tenho para falar para vocês a respeito do material a ser construído é o seguinte o calor específico ele ele é um número que é utilizado para demonstrar o quanto é difícil para aquecer ou resfriar determinado material exposto a uma determinada temperatura então quanto menor o calor específico de um objeto mais rápido ele vai ganhar ou perder temperatura esse objeto tá mas dependendo da massa é claro né então se você pegar dois objetos que tenham a mesma massa porém calor específico diferente um vai esfriar ou esquentar mais rápido que o outro tá calor específico não tem nada a ver com condutividade térmica nesse caso tá nesse caso aqui não tem nada a ver com condutividade térmica o que é o calor específico calor específico é o que o líquido aquecido dentro da refinaria de metal é vai fazer com a massa dele enquanto ele tiver lá dentro tá então quanto mais tempo você tiver um líquido aquecido ou resfriado dentro da da refinaria de metal dependendo do seu calor específico essa esse aquecimento ou resfriamento vai ser mais rápido tá o calor específico é isso é o quanto o material resfria ou esquenta é o quão rápido esse material esfria ou esquenta tá é exposto alguma determinada temperatura tá já condutividade térmica é quanto ele consegue passar dessa temperatura para frente então quanto maior a a condutividade térmica do do material melhor vai ser para você porque aí você coloca o o a refinaria em cima de algum de um bloco de metal por exemplo que tem uma boa condutividade térmica ele vai conseguir pegar boa parte desse calor para ele transferir para outro lugar entendeu então aqui por exemplo o fóssil é a obsidiana é a rocha sedimentar e o granito não o granito não desculpa e a rocha ígnea eles têm dois de condutividade térmica tá então se fosse você pode escolher aqui dentro dos materiais de início tá de do que tem no 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 early game tá porque depois também no leite game não importa muito você tem várias maneiras de conseguir resfriar mas dentre esses materiais aqui se eu fosse escolher algum no early game para construir para construir a refinaria eu construiria com o granito tá eu construiria com o granito porque o granito porque o o granito ele tem um calor específico de 0.790 ou seja ele ele tem uma baixa capacidade de conseguir armazenar calor ou de armazenar frio tá então é o quanto essa essa vai esquentar ou resfriar essa refinaria tá então comparado aqui por exemplo com a rocha sedimentar e tem 0.2 é bem mais baixo entendeu mas olha só a condutividade térmica é só tem dois de condutividade térmica o granito que é um material de early game tem 3.390 tá então é é muito alta essa condutividade térmica por início do jogo aí você faz lá sua refinaria de montar um bloquinho aqui você pega lá seu bloco de metal e ferro vai você coloca lá quatro bloco de metal e você põe aqui é a sua refinaria dela a sua refinaria com o granito aqui em cima ela vai conseguir passar muito fácil essa temperatura que ela vai ganhar para o bloco de metal e como o calor específico dela é mais alto do que o o granito ou de que eu a rocha sedimentar e os outros os outros os outros materiais ela vai demorar mais para esquentar também por ela ser de granito então ela vai demorar para esquentar e ela vai e a temperatura que ela ganhar ela vai conseguir passar rápido porque tem em volta dela que aí entra a condutividade térmica então o bloco de metal de ferro por exemplo que tem lá sua condutividade térmica de 55 ele vai conseguir receber esse calor e passar esse calor adiante é muito mais fácil de uma refinaria de granito por exemplo porque a condutividade térmica da refinaria de granito é mais alta ok bom vamos lá vamos agora para os erros mais comuns geralmente é os erros mais comuns cometidos são dois tá o primeiro é na verdade são três daqui o primeiro seria o tipo do cano né e o cano para construir para refinaria tá o cano é o ideal é que seja sempre cano adiabático tá se você utilizar o cano radiador ou cano de líquido é o líquido vai esquentar lá dentro entendeu então não tem jeito líquido vai sair quente tá então para começar utilize canos adiabáticos beleza no early game e cano adiabático marcelo rocha ígnea ou obsidiana tanto faz tá eu sempre opto pela rocha rocha ígnea tá rocha ígnea tá rocha ígnea e obsidiana qual a diferença entre os dois ó rocha ígnea calor específico 0.20 condutividade térmica 0.063 rocha ígnea rocha ígnea tá vendo calor específico é mais alto então demora mais para ele aquecer para ele pegar essa temperatura tá então é entre a obsidiana e a rocha ígnea opte pela rocha ígnea tá e vamos lá pegou lá rocha ígnea normalmente o que a gente vê muito acontecer por aí é que a pessoa vê que o líquido vai entrar aqui e vai sair aqui aí fala poxa beleza então eu vou ligar isso aqui aqui de volta e aí eu vou ficar com o sistema aqui naquele esquema do do o removedor de carbono né pessoal faz bastante isso aqui mas quem faz isso aqui também é um erro tá e utilizar o removedor de carbono aqui e fazer isso aqui no removedor de carbono colocar saída na entrada e a água ficar só removendo o carbono é um erro porque você tá perdendo uma maneira de resfriar a água muito quente tá mas aqui assunto para outro vídeo é e aí o cara faz isso aqui aí vou deixa eu montar uma um sistema aqui para colocar água aqui dentro ok vou ter um sistema aqui uma bomba só para bombear água aqui para dentro do do das refinarias é deixa eu só apagar esse cano aqui para que não acontecer só para encher ali a refinaria vamos dar uma acelerada aqui e colocou lá dentro ó tá enchendo tá enchendo de líquido e é normalmente quando se usa a água poluída lá na refinaria você coloca desodorizadores em volta tá a refinaria pode colocar desodorizador em volta que é para consumir esse esse oxigênio poluído que vai soltar de dentro da refinaria deixa eu colocar uma areia aqui só para eles abastecerem ali a areia vou dar uma acelerada aqui no jogo e abasteceram eu vou colocar a areia aqui e aí a entrada no horário de descanso tirar aqui da velocidade vou tirar o modo caixa de areia Se não vou clicar e já vai construir Você tem lá sua refinaria Aí ela tá cheia de líquido agora Isso aqui eu já vi muita gente fazendo isso daqui Que é, beleza Eu já tenho 800kg lá dentro Então eu deleto esse cano aqui Deixa eu colocar o modo caixaria aqui de novo Eita, fiz tudo errado Aí, beleza E aí o cara vê lá, tem 800kg lá dentro Aí o cara, opa, beleza Fazer igual eu faço no banheiro Vou aproveitar e vou ligar o cano aqui E aí eu vou começar a produzir o meu metal refinado Aí o cara vai lá, escolhe lá o ferro lá E coloca E coloca contínuo O ferro, ou põe pra produzir 2 ou 3 Deixa eu colocar um pouco de ferro aqui Minério de ferro Aí, beleza Minério de ferro Vou colocar aqui pra eles trabalharem aqui Que se não vão ficar esperando até amanhã Beleza Aí alguém vai lá operar Vai colocar o ferro aqui dentro E vai operar E vamos ver o que vai acontecer Com esse líquido aqui dentro Da refinaria Estão abastecendo Alguém vai vir operar Olha lá, ele tá operando Temperatura já começa a subir Olha lá Temperatura da refinaria de metal já tá subindo Já tá a 30 graus Ela vai liberar esse líquido quente lá dentro Que aqueceu Olha lá, já foi pra 64 graus Era 32 Tá? Então já foi pra 64 graus E aí a água Continua entrando lá Na refinaria E ele tá Ele continua operando lá Na refinaria Tá? A água já tá 80 graus A água já subiu pra 80 graus Na próxima virada Ó 96 graus E ele continua produzindo Tá? A água tá cada vez esquentando mais Dentro da refinaria Dá uma pausa aqui Dentro da refinaria A água tá a 96 graus Vou soltar a pausa Olha lá Tá entrando água a 80 graus E a água que tá pra sair Vai sair a 112 graus já Tá? Então a água de saída Ela sempre vai ficar aquecendo Tá? Ele sempre vai continuar com a produção Enquanto estiver no verde Se não me engano no amarelo também Ele não para a produção É no verde ou é no amarelo? Acho que é na metade do amarelo pra cima A produção não para Tá? Então ó O calor que já tá a refinaria Já tá 78 graus Ela não para A água tá vendo Já tá 200 graus Ó E é isso que acontece Tá? É isso que acontece com a sua refinaria Se você fizer isso Ela conseguiu produzir quanto? Deixa eu ver aqui Ferro 600 quilos Ela gerou 600 quilos E já quebrou Aqueceu tudo Já detonou tudo Tá? Esse é um erro gravíssimo Que normalmente O pessoal comete Então Não faça isso Não reutilize A água da refinaria Em hipótese nenhuma Tá? Deixa eu colocar umas camas aqui Pra eles Pra eles deitarem Colocar umas macas aqui E aqui Deixa eu copiar Oxigênio aqui Encher aqui Beleza E a água tá lá dentro Olha lá Consertou É Ela jogou tudo a água pra fora Porque evaporou Tá certo Evaporou Mas tem água lá dentro A 96 graus ainda Essa água tá lá dentro Ela não vai sair de lá Vamos ver como é que ficou A temperatura aqui Já baixou de novo Que eu coloquei pra Pra copiar o oxigênio Tá vendo? Não façam isso Não coloquem a água De uma maneira cíclica Que você não vai conseguir Fazer nada Você não vai conseguir Fazer nada Na época que tinha A refinaria de absalito Você poderia até fazer isso Você utilizava A refinaria de absalito E você fazia Uma maneira cíclica Ela ia demorar muito mais Pra aquecer Tá? Só que depois Você ia ter que desconstruir Porque você não ia conseguir Diminuir essa temperatura Da Da refinaria Tá? Esse aqui é o seu Primeiro erro É o cano Tá? O tipo do cano O segundo erro É fazer De maneira cíclica E o terceiro erro Que é o mais comum É esse aqui De fazer Na mesma saída De outras refinarias Por que você não pode fazer isso? Porque se você Interromper A saída do líquido Tá? Você interromper A saída do líquido quente O duplicante Ele vai continuar A produção Do próximo material Que mandou ser fabricado E vai começar A aquecer O que está lá dentro E é isso que acontece Normalmente Na base de todo mundo Aquela que eu comentei Na base do Remerson E tudo mais Pra quem viu O vídeo lá Da base do Remerson Tá? Quando você coloca Um Você utiliza O mesmo espaço De saída Pra outras refinarias Você interrompe A saída Do material Quer ver? Vou colocar aqui Pra produzir Ferro Contínuo Ferro Contínuo E ferro Opa Deu tirar o modo Do cargaria Aqui Aí Vamos lá Ferro Contínuo Ferro No contínuo E Ferro No contínuo Deixa eu colocar Um duplicantes Aqui Beleza Abasteceu Entregando Minério De ferro Ó Já tem água Poluída Lá dentro Já a 64 Graus Eu não tinha Produzido Nada Tá? A água Já estava Esquentando Tá? Então O que é o ideal Se você não tiver Numa produção Contínua De metal É você Desligar A refinaria Tá? É você Desligar a refinaria É você pode Tanto desativar Ela Como você pode Utilizar Sistema Automatizado Ou você Impede A passagem De líquido Tá? Ó Esse aqui É o maior Problema Ela Como ela Usa muito Material Ó Tá vendo A água Tá parando Aqui Ó Pra deixar Sair A outra Então A água Que tá Aqui Dentro Tentando Sair Ela já Tá aquecendo Então Ela vai Juntar Com a próxima Água Que a refinaria Vai Liberar Essa água Que tá Aqui dentro Ela vai Juntar Com a próxima Água Tá vendo Que ela Não conseguiu Liberar Toda a água E é isso Que acontece Normalmente Na base Do pessoal Por aí Tá? Ele Coloca As refinarias Num sistema Onde a água Acaba parando A água Da saída E se essa água Para Significa que ela Não tá conseguindo Ir pro lugar Onde ela Deveria ir E aí Ela começa A aquecer Lá dentro E acontece O mesmo Problema Dali Tá? Então Primeiro erro Cano Segundo erro Canos De maneira Cíclica E terceiro erro A mesma saída Tá? Três ou mais Refinarias Com duas Dá até pra fazer Se você tiver Uma saída Direta Tá? Com duas Dá até pra fazer Se você tiver Uma saída direta Ok? Bom Vamos lá Talvez pra parte Mais esperada Aí do vídeo Que são Os tipos De arrefecimento Os líquidos Que você tem Pra arrefecer Aí sua Sua produção De De metal Tá? Na refinaria É É É Propósito Vou aproveitar Pra esclarecer Uma dúvida Que deve ser De muita gente Do porquê Que Quando tá Na água Poluída Fica o tempo Inteiro Gastando água Não é que tá Gastando água Tá? É que dentro Da refinaria A água Poluída Ela fica Evaporando Tá? Por isso Que vai soltando Oxigênio Poluído Aqui em volta E ela Evapora Numa Velocidade Muito maior Do que a Normal De você deixar Água Poluída Fora Da tela Tá? Ela fica Consumindo Essa água Poluída Mas porque Ela tá Evaporando Tá? Não porque Ela tá Tá Consumindo Tá? Ela não tá Quando ela tá Parada Ela não Consome Tá? Quando ela tá Parada Ela não Consome Eu vou Colocar Aqui Eu coloquei Aqui É Os líquidos Todos Em Zero Graus Tá? Então Eu tenho Água Tá? Tem o Água Poluída Tem o Petróleo Bruto Petróleo Viscogel E o Super Coolant Que é o Super Resfriante Provavelmente Vai ser O nome Dele Talvez Aí eu coloquei Todos pra produção De ferro Tá? Todos estão A zero Graus Vou mostrar Pra vocês Como é que Funciona A parte Do arrefecimento E o que Você pode Fazer Depois Do arrefecimento Tá? Então Eu vou Colocar Aqui Dois Quatro Seis Seis Duplicantes Vou colocar Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não caiu Morto Acontece Às vezes Vai produzir Coloquei Todos pra Produzir Um Ferro Só Tá? Todos Estão A zero Graus Tá um Pouquinho Diferente Um do Outro Por causa Da temperatura Da Bomba E tudo Mais Vamos ver Como é que Esses Líquidos Vão Sair Já Tá Produzindo Esperar O líquido Sair Inteiro Ó A água Ela foi De zero Graus Pra Trinta E dois Graus Tá? A água Poluída Ela foi De zero Graus Pra Trinta E dois Graus Também Tá? A diferença Aqui é mínima Porque Ela dá Temperatura Da bomba Que eu coloquei Aqui dentro Que ela trocou Temperatura Com A água Aqui dentro Por que Isso Acontece Porque O calor Específico Da água E da água Poluída É o mesmo Agora Antes era Diferente Acho que Umas três Atualizações Atrás Era diferente A água Poluída Tinha um calor Específico Mais alto Era de seis O calor Específico Da água Poluída Mas aí Eles resolveram Mudar Tá? Então Pra água E pra água Poluída É Ele Colocaram O mesmo Calor Específico Porém A condutividade Térmica Da água Comum Da água Potável É de 0,609 E a condutividade Da água Poluída É de 0,580 Tá? Então A água Comum Ela consegue Conduzir Melhor A temperatura Do que A água Poluída Tá? E as duas Aquecem E resfriam Com a mesma Velocidade Beleza? O petróleo Ele foi De 0 graus Pra 78 Graus Tá? E O petróleo Refinado O petróleo Comum Ele foi Pra 75 Graus Também Tá? Por que Que isso acontece? 78 E esse Foi pra 75 Por que Que isso acontece? Porque o petróleo Bruto Ele tem Um calor Específico De 1,690 O refinado Ele tem Um calor Específico De 1,760 Então o petróleo Então o petróleo Bruto Tem 1,690 E o petróleo Refinado Tem 1,760 Então isso significa Que o petróleo Refinado Ele é Mais difícil De aquecer Entendeu? E mais difícil De resfriar Também E a condutividade Térmica Dos dois É de 2 Entendeu? A condutividade Térmica Dos dois É de 2 Então Eles dois São muito mais Fácil de aquecer E resfriar Do que a água Tá? É Não aconselho Utilizá-los Como material De arrefecimento O que você pode utilizar É utilizar Um sistema Cíclico Entre refinarias Pra você Transformar O petróleo Bruto Em Em petróleo Refinado Sem ter aquela Perda de 5kg De petróleo Durante o Processo Da refinaria Mas isso É É Assunto Pra outro Vídeo Tá? E agora Vamos pros dois Líquidos Novos Tá? É o Viscogel O Viscogel Saiu daqui Com 0 Graus E ele Veio pra cá Com 76 Graus Pode ver Como a Diferença De temperatura 76.6 77.7 É a Diferença Pouca Do calor Específico O calor Específico Do Viscogel É 1.550 E o Do petróleo Bruto É 1.690 Essa Pequena Diferença Tá Gerando Essa Diferença Na Temperatura Da Saída 77.7 Graus E aqui 76.6 Diferença De 1 Grau Aí Praticamente Agora Tá Diminindo Aos Poucos Porque Tinha Oxigênio Aqui Dentro Tava Mais Frio Esqueci De Tirar Oxigênio Mas A Diferença É Essa Então Viscogel Também Não É Um Líquido De Arrefecimento Interessante Aí Tá Então Pro Early Game A Água Poluída Continua sendo A melhor Opção As Duas Águas No Caso É Mas Água Poluída É A Melhor Opção Porque Além De Você Conseguir Gerar Oxigênio O Cara Tá Zoando Tudo Aqui Além De Você Conseguir Gerar O Oxigênio É Você Tem Uma Grande Quantidade De Água Poluída No Jogo Né Disponível Já Mesmo Sem ser Do Banheiro Tem Do Bioma De Limo Né E Tudo Mais Agora Vamos Pro Último Material Aqui Que É O Super Super Resfriante Né Ele Graus E Ele Veio Pra Cá Com 16 Graus A Diferença É Gritante Dos Demais Por Que É Claro Que Agora Vocês Já Sabem Que É Por Caso Do Calor Específico Ele Tem Um Calor Específico De 8 440 É Muito Difícil Esquentar Esse Troço E Resfriar Também É Muito Difícil Esquentar E Resfriar Esse Troço Aqui E A Condutividade Térmica Dele Altíssima 9 460 Então Da Mesma Forma Que É Difícil Aquecer Ele É Muito Fácil Ele Passar A Temperatura Dele Para As Coisas Que Estão Em Volta Tá E O Ponto De Fusão E O Ponto De Vaporização Gera Um Gap Gigantesco De Temperatura Pra Você Poder Trabalhar Com Super Resfriante E Aí Vem A Dúvida Ué Marcelo Mas E Aí Ele É Tão Difícil Assim De Resfriar E Depois Que Ele Chegar Numa Temperatura Alta Que Eu Vou Fazer Então É Aí Que Entra Um Detalhe Que Quase Ninguém Utiliza Que É O Nosso Querido Aqui Termorregulador Desculpa Aquecedor Aquático Tá O Aquecedor Aquático Ele Ignora Exatamente O Vocês O O O O O Ignora O Calor Específico Dos Líquidos Assim Como O Termorregulador Ignora O Calor Específico Do É Dos Gases Não É Que Ele Ignora É Que Ele Passa Esse Calor Específico É Pra Pro Líquido Onde Ele Tá Pro Ambiente Onde Ele Tá Não É Só Pro Líquido Tá É Que Se Você Não Colocar O Resfriador Aquático Dentro De Contar Um Sistem Aqui Pra Vocês Entender O Que Eu Tô Falando Temos Aqui De Novo O Mesmo Sistema Outra Vez Aqui A Gente Sabe A Temperatura Que Vai Sair Né A Que Já Mudou Porque Tem Oxigênio Aqui Dentro Né Que Tava Com Temperatura Mas Desabilitada Então Vou Desabilitar Aqui O Módulo De Caixa De Areia E Vou Colocar Para Produzir Mais Um Ferro Em Cada Um Todos Estão Ligados No Mesmo Sistema De Energia Todos Estão Ligados No Sistema De Energia Porque Depois Que A Refinaria Parar De Funcionar O Resfriador Aquático Vai Começar A Funcionar Então Não Vai Faltar Eletricidade Tá Então Vamos Lá Vou Soltar A Pausa E Vamos Ver Liberou Refinaria Para De Funcionar E Aí Enfriação Resfriador Aquático Vou Comparar Os Dados Agora Finalizar Finalizou Tudo Beleza Vamos Lá Ó Aqui 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 O petróleo bruto diminuísse 14 graus, mas esse 14 graus veio pra cá, pra esse líquido que tá aqui, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó, ficou em 0.8, porque aqui o range é quase o mesmo, né, de temperatura. Olha lá, 62, 65, tá? O viscogel não conta muito, porque ele é praticamente a mesma coisa do petróleo, tá? Como utilizar como líquido de arrefecimento, porém ele se comporta de uma maneira diferente, o viscogel, né? Ele se comporta em coluna, né? Ele é um gel realmente, tá? E aqui no super resfriador, ó, foi pra 3 graus a água poluída. Ela saiu de 3, de 0.3 e foi pra 3 graus, tá? Porém a temperatura de saída foi 2.1 graus, entendeu? Então a água saiu daqui a 0.5 e saiu aqui a 2.1 graus, tá? Então essa diferença de calor específico, na hora que retira, que o resfriador aquático retira essa temperatura, ele leva em consideração o calor específico do líquido, tá? Pra poder liberar esses 14 graus que ele retira. Então ele retira 14 graus e ele libera esses 14 graus equivalente ao calor específico do líquido que tá passando dentro dele. Por isso que tá dando essa diferença aqui de temperatura entre as águas poluídas que estão aqui dentro, ok? E agora pra finalizar, vamos falar um pouquinho sobre um sistema que eu venho desenvolvendo pra utilizar as refinarias o mais cedo possível no jogo. Porque caso você não saiba, mas agora o jogo disponibiliza metais refinados pra fazer a construção, por exemplo, das bombas, dos equipamentos em geral. Então quanto antes você tiver aço no jogo, vai ser melhor, por exemplo, pra você fazer uma bomba d'água, por exemplo, uma bomba de líquidos, utilizando aço. Aí você vai ter mais 200 graus de... Também dá pra usar o nióbio e o térmio, né? Porém, esses daqui são muito late game, né? Mas o aço não é late game. O aço pode ser early game se você fizer direitinho, ó. Tá vendo? Com 400 quilos de aço, você consegue fazer uma bomba no early game que suporta, ó, lá, 275 graus. Até que faz uma baita diferença. Ou até mesmo uma bomba de líquido. Uma bomba de gás, quer dizer. Uma bomba de gás que suporta 275 graus, Você pode colocar ela direto dentro de uma fumarola de gás natural. Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Você pode colocar ela direto dentro de uma fumarola de gás natural. Aqui, ó, uma aqui, ó. Como é que tá a temperatura aqui dentro? Ah, tá 42 graus porque ela tá liberando, né? Porém, ela libera 150 graus. Você não precisa nem resfriar com uma bomba feita de aço. Porque você isola isso aqui, né? Você faz aquele esqueminha do isolamento. Coloca o adiabático de cerâmica, né? Que é o melhor atualmente. Você pode fazer isso aqui, ó. Ó. Você vai começar a liberar aqui. Vai começar a esquentar aqui dentro. E com o aço, você consegue fazer uma bomba aqui dentro aqui. Ela nunca vai sobreaquecer essa bomba. Ela tem 275. Então, mesmo isso aqui isolado, Você nunca vai ter problema de aquecimento dessa bomba aqui. Beleza? Então, agora, com esses novos metais, É muito importante você liberar a refinaria de metais mais rápido E começar a produzir aço o mais rápido possível também. Aí você fala, Poxa, Marcelo, mas como é que eu vou produzir aço Se eu preciso de fóssil pra fazer isso? Não tem problema. Você pode usar a casca do ovo até lá. Você vai ter casca do ovo pra produzir essa quantidade de aço tranquilamente. Tá? Pra fazer essas bombas e tal. Tá? Então, aqui a gente tem um sistema aqui Que a gente sempre utiliza, né? No jogo normal, né? Eu sempre prezo por tentar fazer layouts Que são... Como é que se diz? São possíveis de serem feitos no jogo, tá? Eu não fico tentando desenvolver coisas mirabolantes, não. Até mesmo porque, na maioria das vezes, São coisas que... São muito difíceis de ser aplicada no jogo Então é coisa muito late game. Esse layout que eu desenvolvi aqui É um layout que dá pra ser feito no early game. Eu já testei e o... A minha série atual, eu tô fazendo, eu consegui fazer Eu só tô ainda aprimorando a parte do encanamento e tudo mais Mas já tá praticamente pronto já isso aqui, ó Isso aqui é um sistema que utiliza a água dos banheiros e dos lavatórios e dos chuveiros Pra gerar o metal refinado, tá? Como todo mundo sabe, os banheiros, as pias e os chuveiros Eles utilizam a água limpa e liberam ela a 40 graus poluída Assim como o filtro pega a água poluída e libera ela limpa a 40 graus também Então eu aproveito essa mecânica do jogo Pra manter uma água sempre a 40 graus entrando na refinaria, tá? Então dessa forma aqui, ó Eu montei o sistema de canos assim Aqui eu coloquei um reservatório, né? O Ivo já vinha fazendo um reservatório de água poluída E um reservatório de água não poluída, tá? O reservatório de água não poluída Ele tá liberando a água aqui, ó Tá vendo? 45 graus, 43, 45, tá vendo? E a água vai diminuindo a temperatura até lá em cima Porque o cano, mesmo ele sendo adiabático, tá? Ele tem uma certa condutividade Ó, tá vendo? O cano adiabático de rocha ígnea Ele tem 0,063 de condutividade térmica Então a água que tá lá dentro Ela tá sofrendo a ação desse cano Porque o cano consegue liberar essa temperatura um pouco dela Por isso que a temperatura fica assim aqui nessa parte Só que isso aqui você consegue resolver facilmente Com um sisteminha de refrigeração bem básico, tá? Porque é pouca diferença Só tá a 30 graus aqui, ó 32 graus aqui no máximo Tá chegando, tá? E com esse sistema aqui Deixa eu voltar aqui nos canos, ó Então como é que funciona? A água sai dos banheiros Deixa eu aproximar aqui A água sai dos banheiros, ó Igual tá saindo agora Ela vem pra esse sistema aqui Falando assim, deixa eu colocar pra produzir Pra não parar o sistema Porque esse sistema aqui é feito por early game E é feito pra você ter uma produção incessante de metal refinado Porque você precisa de uma produção incessante Não adianta você querer dizer que Ah não, mas eu não produzo muito metal Não tem importância Você vai precisar desse metal refinado Seja ele ouro, ferro, cobre Você vai precisar Porque pra você expandir sua base de uma maneira decente Você precisa do metal refinado Então eu fiz duas refinarias E uma, por exemplo, eu deixo fabricando ferro no contínuo Deixa eu tirar aqui a opção de Uma eu deixo fabricando ferro no contínuo E a outra eu deixo fabricando aço no contínuo Dessa maneira aqui, assim Vou colocar a prioridade nova aqui nos dois Isso aqui dá pra você fazer Esse layout aqui dá pra você fazer Em torno do ciclo 30 ou 40 Você já consegue esse layout aqui, ó É menos as camas, né? As camas entraram aqui de gaiato, né? É só essa parte aqui e essa parte aqui Essa parte aqui não faz parte do layout Essa parte aqui não conta pro layout É só isso aqui, só Aí você isola as... O certo quando você faz as refinarias É você não isolar, tá? O correto é você não isolar O correto é você colocar ela no local Onde ela vai conseguir espalhar o calor e tudo mais Porém, com esse método aqui de produção Eu bolei O que acontece Ela só vai produzir Quando tiver o líquido dos banheiros Tá vendo? Então o que eu faço? O líquido sai dos banheiros, das pias e dos chuveiros Ele vem pra cá Tá vendo? Ele tá passando por baixo de duas pontas aqui Essas pontas aqui você desconsidera Tem que prestar bastante atenção Aqui eu tenho uma ponte Que ela é... Ela pega a... Como é que se diz? A prioridade Ela pega a prioridade do cano Quando eu coloco uma ponte Então isso quer dizer que todo o líquido Que passar por essa parte branca aqui Ele obrigatoriamente vai subir Todo líquido Ele vai subir Tá? Quando esse cano aqui enche Quando esse cano aqui tá cheio Para de subir o líquido Essa ponte fica cheia E aí o líquido começa a passar direto Então quando essa parte aqui fica cheia O líquido passa direto E vai pro meu reservatório de água poluída Que vai pro filtro Tá? Do filtro Ela é filtrada Tá vendo? Sai daqui Vai pra ponte E a ponte entra também no sistema aqui Que vai pra... Pra cá pra cima Então aqui tá entrando água poluída E água não poluída A 40 graus Tá? Nas duas refinarias As refinarias produzem o metal Produzem o ferro E produzem o... O aço Tá? Olha lá a temperatura Tá vendo? Aí eu coloco duas plantas do frio Que são o suficiente Para manter isso aqui resfriado É... Se eu não me engano Eu fiz de obsidiana As duas refinarias Mas o ideal seria granito A gente sabe que o ideal seria o granito Nesse caso Mas tudo bem Eu só copiei Só a... O layout É... E aí tá vendo? Quando a água sai Aí eu fiz um filtro aqui De que quando for água poluída Olha lá Mas o filtro tá falhando Eu não sei por que esse filtro tá falhando De vez em quando tá passando Olha lá De vez em quando tá passando água poluída Pra cá Eu acho que é porque eu coloquei As duas saídas aqui, ó Essa saída aqui muito próxima Talvez se eu só aumentar Essa distância aqui do cano Já resolve o problema Dessa água poluída que tá passando Se eu fizer isso aqui, ó Talvez só isso aqui já resolva Deixa eu fazer um teste aqui Deixa eu produzir aqui um Vou colocar aqui Deixa eu produzir aço aqui Pra gente ver Opa Aí Vamos ver Ela tá passando ainda Eu preciso acertar um encanamento aqui depois Mas de vez em quando Passa um... Passa 10 quilos de água poluída Talvez se eu inverter esse filtro Talvez seja melhor Porque a quantidade de água limpa Que sai daqui É mais baixa Então acho que o ideal É eu inverter esse filtro É eu deixar a água poluída passar E filtrar a água limpa Nesse caso Porque vem muito mais água Vem muito mais água poluída Pra cá Pra esse lugar aqui Ó Vamos dar uma olhada aqui Temperatura Olha lá, tá vendo? Aqui tá esquentando assim agora Mas já vai diminuir a temperatura Já tá baixando Esquentou tanto assim agora Porque eu usei a produção aqui Eu tô usando essa produção aqui Olha lá, tá vendo? Olha o que acontece Eu tô usando a produção do modo Debug Vai esquentar tudo aqui Mas não vai esquentar na sua base Pode ficar tranquilo Deixa eu cancelar isso aqui Só esse duplicante vai morrer Tá? Então é isso aí Eu vou aprimorar mais um pouco Esse sistema Mas isso aqui é uma coisa Completamente plausível De ser feita no early game Utilizando refinarias E com isso você É... Se livra do problema da... De perder material Com o granulador de rocha Que o granulador de rocha Você só consegue 50% Do material produzido Os outros 50% Viram areia Tá? É... O que mais? É... Você... Pra fazer isso aqui funcionar Você só precisa de Dois gerador a carvão E uma bateria inteligente Pra manter funcionando Então é muito simples De fazer isso aqui No early game Dois gerador a carvão E uma bateria inteligente Você já resolve Esse sistema aqui inteiro Por quê? Porque só uma refinaria Vai funcionar de cada vez Só uma refinaria Vai funcionar de cada vez Porque... É... Quando uma tiver sem o líquido A outra vai estar com o líquido Quando uma tiver com o líquido A outra vai estar sem Porque o líquido Fica se dividindo O tempo inteiro aqui, ó Tá vendo? Aqui é que eu parei a produção Aí para tudo aqui, né? Eu... Vou reparar esse cano aqui Beleza Olha lá Já tá esfriando de novo Aqui tudo, ó Temperatura tá 135 Não, ainda tem vapor lá dentro Por isso que tá quebrando aqui Mas... Enfim É isso aí Espero que tenha ajudado Né? Deixa eu mostrar de novo aqui O sistema de cano Como funciona É... A água poluída sai daqui Essa ponte aqui Pede a prioridade Pra água poluída E sobe pras refinarias Tá? Se tiver cheio o cano Ela volta aqui pra... É que aqui não sei se dá pra perceber Mas eu fiz a ponte aqui E daqui da ponte eu liguei Pra esse cano aqui de volta Tá? Liguei pra esse cano aqui de volta Então a água... É... Tanto a água poluída Que sai do filtro aqui Quanto essa água Que tem excedente aqui Ela vem pra cá pra baixo Tá? Vem pra esse reservatório Aqui de água poluída Esse reservatório de água poluída Leva pro filtro O filtro vai filtrar essa água Que vai sair nessa ponte aqui E vai subir aqui Caso esse sistema aqui trave Só tem um jeito dele travar Só se eu parar a produção Se eu parar a produção De metal refinado Esse sistema aqui vai travar Porque não vai ter saída De água limpa Mas pra resolver isso É só eu colocar depois do cano aqui Colocar um cano E vem pra cá Quando travar Eu posso fazer isso aqui É bem simples de resolver Tirar esse cano aqui Pronto Olha lá, tá vendo? Aí essa saída branca Vai pedir a próxima prioridade Depois dessa Então enquanto isso aqui Tiver cheio É... O filtro não para de produzir E continua enchendo aqui Esse lado Tá? É assim que você utiliza as pontes Pra pedir prioridade do cano Você viu quando eu passei o cano direto Ficou indo e voltando, né? Porém se você pedir a prioridade Com uma ponte A água não volta mais Porque a saída aqui é verde Beleza? Espero que tenha ajudado aí Espero que tenha sanado as dúvidas A respeito Eu fui fazer aquele monte de fim Deixa eu copiar aqui Um oxigênio aqui Aí Resolver esse problema aqui Porque Aí agora melhorou Espero que tenha ajudado Espero que tenha elucidado aí As dúvidas do pessoal A respeito de Condutividade térmica É... Calor específico Refinarias O... Resfriador aquático Quase ninguém usa Mas é muito bom No late game Resfriador aquático Né? Beleza? É... Até o próximo Vídeo explicativo Não posso nem dizer Que isso aqui é um tutorial Tá? Foi mais pra explicar Mesmo como funciona E tudo mais É... E é isso aí Valeu Qualquer dúvida Posta aí nos comentários E... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Não esquece de deixar